boa tarde pessoal santa paz de deus aí a todos vamos aprender pintar manga gente deixando aqui o número do zap para quem quiser ainda reservar sua vaga para o curso de pintura tá esse curso maravilhoso está aí aberto então aproveita vou deixar aqui tá o zap aí quem quiser fazer parte do curso curso promocional tá 30 reais a mensalidade duração de quatro meses e o curso né é um curso muito bom você vai ter certificado você vai sair pintando de um a tudo e qual você pode estar em qualquer lugar do Brasil tá gente você vai aprender do mesmo jeito ó gente vamos pintar manga essas manga aí primeira coisa da pintura né deixa eu acender aqui o risco para vocês verem bem deixa eu só acender aqui ó tá é sempre bom acender um pouquinho o risco da gente lápis 6b na mão você acende aí o seu risco quando você vai iniciar a pintura você tem de observar o risco não é só chegar lá já vou pintando certo outra coisa gente professor eu vou pintar manga qual cor eu pinto essa manga gente se você vai pintar manga você tem de recorrer a sua memória fotográfica tá certo recorre aí a sua memória fotográfica e busca é lembranças de como essa manga de como é uma manga tome ou olha uma foto tá gente amém meus irmãos ou olha uma manga real porque aí vai ser fácil para você pintar graças Marta e a todos aí que estão acompanhando gente compartilha curte aí bem muito todo dia tá tendo aula para vocês né então acompanha que o meu canal no YouTube pintando com alegria tá a minha página terminou aqui a aula ela já fica postada no meu canal no YouTube pintando com alegria então é muita aula se você quer aprender mesmo pintar então segue aí a minha página e o meu canal você vai aprender tudo sobre pintura e também tem o curso tá gente tô vamos lá gente não perde esse curso hoje é vinte e sete eu acho é vinte e seto é vinte e oito hoje é vinte e oito do sete tá ainda tem vagas até o final do mês a gente tem vagas barra do bugre já passei aí para ir para tangará da serra ó vamos lá primeira as coisas que a gente vai utilizar amarelo canário amarelo ou perdão esse aqui é o marfim marfim e vou utilizar amarelo cádimo ou você pode utilizar amarelo ouro ou amarelo gema tá bom pode usar o gema também qualquer um dos dois se você quer a manga mais madura tá você pode eu vou fazer um com amarelo ouro outro com amarelo cádimo tá porque uma mais madura mais verde a gente olha o valor das tintas aqui 580 é pessoal outra dica tá é muito importante a gente falar porque não adianta eu só pintar e vocês não entender o porquê se você vai pintar um elemento madurando maduro né manga deixa eu ver laranja se ele está partindo para o maduro a gente sobe o tom quanto mais maduro você vai subindo a escala de amarelo na base não é o que é a base a primeira cor que a gente utiliza então você vai subindo o tom de amarelo porque as frutas quando estão madurando né as frutas vermelhas principalmente ela tem aquela base amarela então se ela tá até a gente tem aquele dizer né dizer ela tá madura ela tá madura ela tá amarela né gente tem esse costume de falar se é fruta verde você já vai puxando voltando ó vai voltando o som de amarelo usa um amarelo bebê usa um marfim na base certo para as frutas verde por exemplo um limão você vai fazer um limão você pode usar o marfim na base e vir com o verde e puxando ele tá o marfim para dar o volume mas agora vamos lá gente ó esse desenho vou deixar aí para vocês gratuito tá Oi Dona Cecília abraço aí a mim irmãos pego pituar observo meu desenho logo que tá por por baixo qual a manga que está por baixo colho essa informação e marco aqui essa parte de baixo eu já marco isso já marco também aqui a nossa folha ó que está por baixo certo e aí eu venho pintar aqui um pouco do aqui no fundo para destacar esse tecido aqui é tricoline tá tricoline então eu já vim destacar aqui um pouquinho e a fruta eu sei que ela é madura que ela é vermelha vai uma cor quente eu pego para o fundo uma cor fria olha que ficou linda gente amar verde bebê eu pego ele aqui ó um pouquinho bem pouquinho tiro o excesso na minha mão na minha mão e eu venho perto do elemento passo aqui e eu venho circulando fazendo aquele leve e sumado dessa belezura gente licença aqui meu pincel ai Jesus meu pincel caiu deixa eu pegar aqui tá só pegar aqui o pincel peguei pronto vamos lá olha lá eu venho aqui leve tá gente não precisa fazer um e sumado muito grande quando a gente tá aprendendo a pintar a gente tem o costume de fazer bota boa noite gente eu falando boa tarde boa noite um um e sumado muito grande ó faz um e sumado pequenininho certo ó só um leve e sumado aí para destacar as nossas belezuras ó ó tô vendo leve porque o que vai chamar atenção aí são elas só até aqui aqui eu vou fazer uma fazer uma base depois pronto feito isso o que é que a gente vai fazer pintar a folha porque a folha olha lá e esse tá por cima né desse e esse ainda está por cima da folha então a folha a primeira de baixo né então o primeiro elemento que a gente vai pintar o verde pinheiro o verde pinheiro a gente preenche gente não esquece de deixar o seu like quem quiser participar do curso curso temos vagas ainda tá bom reserva aí sua vaga não fica de fora desse curso vai ser muito bom preço também tá muito barato né gente é um preço bem acessível é 30 reais a mensalidade durante quatro meses tá gente curso ótimo pessoal tá mando esse curso então vamos lá fazer um cursinho comigo você quiser desistir quiser tá eu fiz esse mês é eu não me identifiquei então eu vou parar você pode parar tá gente mas sei todo mundo pessoal fica até o final eles gostam muito você vai aprender frutas flores rosa e olha lá gente preenche e o curso é online tá bom pessoal quem quiser o curso é online ó ó preencher ela ali de verde e eu já vou dar aqui um toquezinho ó que isso já um pouquinho aqui desse pitoquinho dela da nossa manga e o que que eu vou fazer tá bom eu vou pegar agora um pouquinho do marfim a folha da manga ela é muito forte né ela é verde escura pouquinho desse marfim gente a gente vem aqui ó fazendo esses nuances do meio para cima ó você vem fazer esses efeitos tá bom olha lá olha lá para que ela fique bem natural bem realista ó vou jogando do meio para cima e vou acentuando ela folha formatando vem aqui no meio e fazer aquela linha do meio ó e aí eu faço mais aqui a união delas vendo ó outro lado a mesma coisa você vem fazendo gente ó só essas tipo aquela espinha de peixe tá ó e acentuando limpando dando aquela limpada se você achou ela apagadinha se você quer ela ele mais forte aí o que que você faz você pega um pouquinho do branco ó e vai para a folha ó se você quiser mais clarinho ó pouquinho de branco e faz essa linha do meio né aquele talo que tem na folha da manga do meio e aqui ó você vem fazendo só esses e essa parte aqui ó definindo esses nuances ó eu quero ela assim bem natural uma folhinha bem natural mesmo bem verde mesmo o curso vai começar dia primeiro tá bom mas reserva logo chama aqui no zap você já reserva aí a sua vaga tá dona Maria vamos fazer esse curso gente vai muito maravilhoso tá eu conto com a presença de todos vocês tá bom e tá tendo muita aula também aqui no meu canal e na minha página pintando com alegria ó agora vamos lá já vamos começar gente presta bem atenção aqui gente obrigado gente Deus abençoe aí mais de 150 pessoas online ao vivo né ó presta atenção no volume na volumetria aqui do elemento gente ó as partes mais gordinhas do elemento né que isso aí para que a sua pintura não fique chapada não fique esse 2D a gente tem de transformar essa pintura em algo tridimensional né em um 3D dá o volume para que ele fique como se estivesse saindo do do tecido aqui em si né o que é que eu vou fazer gente vou colocar oi Marcelane tá 30 reais cada mensalidade tá mas não paga todo paga de uma a uma é são quatro mensalidades e no final ganha um certificado olha lá marfim presta atenção gente aqui ó vamos fazer essa volumetria ó vou circulando porque o volume é redondo o elemento é meio arredondado então eu venho circulando lembra da aula anterior e todas as aulas é qual eu aplico que eu falo de apagar aqui a borda então apaga gente ó ressuma vem varrendo ó pincel seco e você vem varrendo ó apaga aí essa divisa para que você encaixe outra cor tá bom que você encaixe aí a sua segunda cor essa aqui eu vou fazer ela mais verdinha vamos fazer ela mais verde então eu desço o tom do amarelo tá eu peguei aqui um amarelo ouro vou fazer ela menos madura e aquela manga tome tá bom não esqueça de compartilhar deixar aí seu like ó pego aqui e eu venho circulando também ó circulando fazendo aqui a união e aí pessoal quando eu aplicar aqui ó venho fazendo a união circulando ó tô com um pito A pequeno número 2 e eu venho aqui também ó e sumando ó aplico e venho e sumando por quê? porque aqui obrigado irmã aí de Deus abençoe porque aqui eu vou encaixar uma terceira cor vou começar a dar os tons é vermelhado a ela ó venho aqui ó circulando fazendo o meu volume era isso que eu queria ó percebam que ela já ganhou volumetria né? ela já ficou arredondada ó pouquinho aqui e eu venho misturando e sumando olha lá gente percebam que já ficou mais arredondado depois a gente ainda vai retocar e vocês vão perceber que vai ficar mais ainda a manga tome ela tem uma que é mais puxada para o vinho isso todos o curso os riscos são grátis tá gente? o risco de todo o curso é gratuito você só vai pagar a sua mensalidade de apenas 30 reais tá? e vai assistir as aulas pode assistir a hora que quiser a aula vai ficar postada você assistir hoje amanhã depois não pode não tem como perder a aula tá bom? pode ser de qualquer lugar do qualquer lugar do Brasil ó então essa manga eu vou usar fuschia se você não tem um fuschia faz ela mais púrpura tá bom? eu vou fazer ela mais fuschia e um pouquinho da parte de baixo que ela demora mais a amadurecer a gente vai deixar ela um pouco verde ó fuschia né? que a manga tome ela é assim tem esses tons eu venho aqui na parte de baixo ó um pouquinho ó jogo pra lá e isso aqui o que a gente tem que fazer? tirar essa marcação a marcação que eu falo é justamente isso ó então você vem ó mas o meu pincel ainda tem tinta se tem tinta pega o seu pano limpa o pincel e volta com ele sem tinta ó só seco ó e você vai varrendo gente ó encaixando uma na outra antes que seque ó olha lá que belezura ó a volumetria que ela vai ficando gente ó que belezura né? coloco mais aqui fuschia que eu quero ela nesse tom não me preocupo por enquanto com o contorno olha lá e vou aqui com leveza ó circulando seguindo o formato da minha belezura ó eu venho circulando seguindo o formato fazendo aqui todas as uniões união tá vendo? esse lado de cima gente você vai fazer mais vermelhado que ela tem essa vertente ela tem esse tingimento né? ela que é mais é é fuschia mais verdinha o outro lado as vezes ela já tá mais madura então o outro lado eu já quero ela mais vermelhinha tá certo? mais madura então o que que eu vou fazer gente? eu vou colocar a cor que é mais madura ó o púrpura pego aqui um pouquinho do púrpura e olha que lindeza gente olha que textura linda ela fica né? venho aqui faça aqui essa união antes que seque e venho com cautela pra não cobrir a minha luz totalmente ó e você vem com leveza né? passa aqui um pouquinho ó também e segue seguindo o formato dela sempre você vai seguir o formato do elemento ó olha que delícia gente ela vai ficando né? passo mais aqui pra ela ficar mais vermelhinha aqui ó cuidado com a luz vai circulando ó tá? fazendo a união limpando deixando a pintura limpa ó seguindo aí o formato dela né? respeitosamente ó e ali a gente vai dar só um contraponto se você quiser fazer ela toda assim vermelhinha gente tá? pode fazer aqui mas se você quiser também dar um toque verde ó você pode pegar aí o verde verde folha ó pegar aqui um pouquinho do folha né? que as vezes a manga ela custa amadurecer essa parte ó faz a união também das cores né gente? ó tá vendo que ela fica aí verdinha aqui que belezura né gente? essa parte mais verde você vem fazendo também essa união ó olha aí gente que legal né? vamos lá agora presta aqui atenção lembra que aqui tem o que pessoal? tem sombra tá certo? ali tem um pouquinho de sombra ó então eu vou pegar uma isquinha do verde pântano um pouquinho do verde pântano pessoal ó e eu venho fazer a sombra aqui né? tudo que tá por baixo recebe sombra tá bom? lembra que a gente marcou aqui né? a sombra ó aqui eu marco essa sombra olha lá para separar o elemento de baixo do elemento de cima e agora vamos dar o acabamento da nossa belezura tá gente? já vamos aí dar aquele acabamento pega um pincel menor tá certo? finalizar aí a nossa manga faz tempo que eu não chupo manga gente aqui é muito caro também estão gostando pessoal aí da aula? vamos pegar aqui a cor vinho ou seja uma cor mais forte que essas duas eu recorro o vinho e a gente já vai aqui bem pouquinho pelo contorno gente cuidado cuidado para você não colocar tinta de um lado pessoal e fazer isso aqui que eu sempre explico nunca faça isso tinta de um lado e você vem contornando porque esse relevo que fica no beiral ele deixa acaba o volume da fruta acaba o volume então você vem com a tinta na ponta do pincel e você passa e passa no seu contorno e o excesso que está do lado de dentro da pintura você vai esfumar esfumar para unir tudo todas as tintas são unidas ela não existe esse contorno assim riscando então não risca o contorno passa ele primeiro passei ele aqui o que eu faço do lado de dentro perceba que aqui já mata ela então você pega essa parte do lado de dentro e você vai unir com as demais cores e vai ficar o seu contorno porque vocês já viram se uma fruta tem contorno na vida real não não existe um contorno né gente então ó então do mesmo jeito ó vamos lá vou pegar aqui um pouquinho gente ó nessa parte verde aqui eu mesclo aqui ó fazendo aquele toquinho dela só sujando ali com verde oi gente estou em Brasília tá Distrito Federal olha lá tá vendo e vai ficando aqui vou finalizando essa parte da nossa manga gente o curso também você vai aprender muita coisa porque às vezes nas aulas aqui pessoal não dá tempo você ver tudo né isso mas no curso você vai ver muita coisa tá bom então quem quer o curso gente particular né online ó reserva aí você vai aprender tudo do jeito que você está aprendendo aqui tudo e mais um pouco ainda vai poder tirar as dúvidas tem grupo no WhatsApp tá você vai poder falar comigo diretamente certo ó limpo pronto agora vou pego um pouquinho aqui da luz é gente viu que é agora lá em Alagoas era bem baratinho né ó pouquinho do marfim e eu repito aqui ó a minha luz bem leve ó circulando eu dou aquela limpada tá ó são a limpada gente ó céu seco quase sem tinta você vem dando aquela limpada na pintura olha aí a nossa manga gostaram dela vamos fazer aqui a outra vamos lá fazer a outra a outra eu vou usar vou facilitar um pouquinho aí para vocês tá bom vamos facilitar aí um pouco fecho aqui ó o carmin vou deixar só o vinho o púrpura vou tirar o verde essa aí vai ser mais fácil tá bom ó vou fechar o amarelo ouro da Europa Verda de Manaus um abraço para você também pessoal aí de fora do Brasil ó vamos lá essa aqui eu quero mais madura eu já vou começar aqui do amarelo canário uma tarde abençoada aliás uma noite abençoada aí a todos uma tarde também quem for assistir a tarde ó circulando para fazer o volume e esse mando em volta circulando para fazer a volumetria e esse mando em volta pego o amarelo mais forte que essa eu quero mais vermelha amarelo cadmium amarelo cadmium eu venho aqui ó e fazendo aqui a união circulando também e suma para encaixar outra cor né então você vai sumar para o encaixe ó vou é vamos lá e agora eu já vou começar a colocar a paleta de cores nela né vamos pegar aqui ó púrpura já vou direto com púrpura e ela já vai ficando bonita né gente ó aí você vem sumando ó e unindo aqui depois aqui a gente vai dar uma limpada tá gente para ter essa rustidez ó respeitando aqui o volume aquela entrada que a manga tem aqui ó a gente faz né aquela parte baixinha dela aqui aquela barriguinha dela a gente entra para formar e volta seguindo o formato dela vem aqui nas costas púrpura tá pessoal aí quem não ouviu a cor é o púrpura é o púrpura olha aí gente só com púrpura ela já fica bonita né e aí o que que eu vou pegar pego aqui o meu pincel novamente certo vou dar o acabamento nela aqui com o vinho na parte de cima e aqui eu dou o próprio canário ó eu venho aqui no contorno gente ó tá ó pegue um pincel número 8 gente eu tô com o pituá porque eu já tenho essa prática mas peguem aí o pincel menor ó o canário jogo até ali dou uma circulada aqui ó faça aquela união pega o vinho ó pega o vinho você pode ir com aquele pincel pequeno que eu fui como eu já tenho prática gente aqui no contorno né ó eu consigo acertar aqui ó mas aí eu indico vocês irem com um pincel menor número 6 ó com vinho para você dar a finalização dela aquela entradinha e essa ficou bem mais madura né gente vou pegar o pincel menor vamos lá finalizar cadê vocês gente para isso vamos lá ó gente sumiu aqui da minha tela tá certo deixa eu ver aqui mas eu acho que dá para ver aí que sumiu aqui da tela mas vamos lá dou aqui um acabamento pessoal sumiu aqui ok deixa eu ligar aqui o computador mas vamos continuar então finalizar aí olha lá pessoal aí eu pego um pouquinho desse próprio vinho já passo aqui no talinho dela essa parte do talo venho com um pouquinho do verde 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 musgo ó finalizo aí o talo e aplico gente eu ligar aqui só ligar o computador tá para vocês para mim ver aí que eu não tô vendo aí lá sumiu aqui da tela do celular vamos lá ó ó ó vamos aqui vou pegar aqui ó pituar novamente ó ó limpei vou pegar um pouquinho do marfim pouquinho de marfim toco aqui e dou aquela circulada seguindo o formato do elemento tá bom pessoal gente desculpa aí porque deu um bug aqui sumiu aí mas graças a deus voltou aqui eu tô vendo que vocês estão acompanhando ó tá vendo ela vai dando essa volumetria ó pego aqui um pouquinho também vou dar um pouquinho de volume nessa parte dela que também é gordinha então eu marco aqui os volumes do meu elemento para não ficar aquilo chapado gente olha aí ó e agora ó fazer aqui uma base fazer uma base daquelas fáceis ó você vai marcar gente só para a gente finalizar aí ó você vai marcar aqui que é a sombra projetada dela tá ó até aqui certo e vai preencher isso aí vou pegar aqui o berinjela e vou preencher com berinjela ó Vamos lá. Vou pegar um pincel menor para essas partes que a gente não consegue. Gente, quem ainda não reservou a vaga no curso, aproveita, tá bom? Reserva aí a sua vaga para você não ficar de fora do último curso do ano, tá bom? Lá você vai ter todas as informações sobre o curso. Vamos lá. 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 Um pouquinho também do preto, porque eu não encontrei preto para comprar, gente, ó. Um pouquinho do pântano aqui, só para separar mais as cores. Ó, e fazendo aquela união. E tá aí, pessoal, a nossa pintura, tá vendo? As nossas mangas. Gostaram? Olha como ficou real, gente. Não é verdade? Gente, agora deixa eu ver aqui como que eu vou parar o vídeo, porque saiu aqui do celular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Deixa aí sempre o seu like, a sua curtida. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Fiquem todos aí, pessoal. Com Deus. Vou tá... Eu não estou sabendo como parar. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Fiquem todos aí, pessoal. Com Deus. Vou tá... Tchau. 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 Tchau.